Vocês lembram aí? Mateus 24, capítulo de número 24 a partir do verso de número 5 Então guardem Daniel aí na memória, tá bom? E nós vamos agora pegar o texto do capítulo 24 a partir do verso de número 5 Onde Jesus, o próprio Jesus, ele vem trazendo aqui a fala escatológica Então é do capítulo 24, do verso de número 5, que é direto a resposta Que do verso 1 ao verso 4, eu acho que é bom a gente ler, né, para entender Porque Jesus dá uma resposta porque houve uma pergunta Qual foi a pergunta? Então o verso 1 do capítulo 24 diz assim E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos Para lhe mostrarem a estrutura do templo Jesus, porém, lhe disse Não vendes tudo isto, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra Que não seja derribada E estando assentado no monte das oliveiras Chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo Diz-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse Acautelai-vos, que ninguém vos engane Porque muitos virão em meu nome, dizendo Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos E ouvireis de guerras e de rumores de guerras Olhar e não vos assusteis Porque é necessário É mister, né? Que ir... É necessário É necessário Que isso tudo aconteça Mas ainda não é o fim Mas para a gente já fazer esse link, né? A gente vai já começando a ler Mateus E fazendo o paralelo de Apocalipse capítulo 6 Será que vocês conseguem? É Eita, aí vai dificultar porque não tem as páginas, né? Ou assim Ou um ou outro, né Yuri? Ou então pega outro celular Mister, é... É necessário É necessário Porque é necessário que isso aconteça Mister, é necessário Então, olha só O capítulo 24 Nós vamos fazer esse paralelo Com o Apocalipse capítulo de número 6 Tá bom? Então, vamos lá Eu vou ler o capítulo de número 6 Verso 1 Aí a partir do 2 a gente lê Mateus 24 E Apocalipse 6 Tranquilo, não dá para a gente fazer isso? Então, faz isso aqui, ó Separa aqui, ó Deixa lá o Apocalipse 6 E o Mateus 24 Então, capítulo 6 de Apocalipse Versículo de número 1 E havendo o Cordeiro aberto Um dos selos Lembra da visão do capítulo 5 O livro selado com sete selos Então, foi aberto Esses selos aí, tá? Aqui, então O capítulo 6 É o começo da grande tribulação Capítulo 6 Refere-se ao início da grande tribulação Começa, né? Aquela grande tribulação Alguns entendem que a igreja já não está mais aqui A igreja foi levada ao céu Tá certo? Então, fica aqui aqueles Alguns entendem ou... O que você entende? Não, deixa eu falar aqui que alguns entendem Depois eu vou dando as minhas posições Porque assim, Adriano, o que acontece? Como tem várias linhas de pensamento Então, eu tenho que pegar uma e ir até o final com ela Porque senão eu vou misturando vários pontos de vista Aí fica meio embaralhado o negócio, entendeu? Então, por exemplo, se eu... Você está indo no ponto de vista geral Eu estou... não, não Eu estou assumindo aqui a escola de interpretação futurista Eu estou aqui assumindo a visão do pré-milenismo Estou assumindo aqui que a igreja será arrebatada antes Ou seja, o pré-tribulacionismo Porque se eu não pego uma linha e vou discutindo nela Não tem como Porque vai divergir uma da outra em alguns pontos E a gente fica tudo embaralhado Aí vira uma confusão Então, eu vou até falar para vocês O que pensa o pré-milenismo O que pensa o pós-milenismo O que pensa o amilenismo O que é o pré-tribulacionista O que é o mid-tribulacionista O que é o pós-tribulacionista Entendeu? O que é o dispensacionalismo Sim, está no livro aqui No material nosso que nós temos Mas assim, eu estou tentando Pegar uma linha de pensamento Trabalhar ela Para vocês terem uma ideia E aí depois a gente vai discutindo os pontos de vista E talvez até possa falar Não, eu acredito Eu tenho preferência para esse Mas não é porque eu tenho preferência para esse Que o outro é totalmente É errado, é herético Não é Porque o apocalipse de fato Vai dar essa margem Para que a gente pense de uma forma ou de outra É igual a questão do calvinismo E o aminianismo Então assim Ah, André Eu acho que Eu prefiro mais esse ponto de vista aqui Eu prefiro mais essa escola de depredação Eu prefiro mais essa linha teológica Não tem problema Ainda que não seja a minha Não tem problema Ah, André Eu queria saber mais então Do que é aminianismo Aí eu te dou material Entendeu? Te passo uns links Aminianismo 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 Te passo lá Os Os ensinadores Que pensam assim Te passo lá Livros Indico Ah, André Eu quero saber mais sobre o pré-milenismo Aí eu vou te passar também mais materiais Aqui, irmãos A gente tem A gente vai ter uma proposta De direcionar vocês Como que vocês devem estudar isso Aqui é a base Se vocês querem saber um pouco mais Aí vai precisar Cada um Vai se dedicar E aí já não é comigo Eu só dou o direcionamento E cada um que se aprofunda Segundo a sua curiosidade E desejo de aprender isso Então vamos lá Capítulo 24 O verso de número 5 Aliás, eu não li Não sei Eu acabei de ler Li a metade do versículo E havendo o cordeiro aberto Um dos selos Olhei E ouvi um dos quatro animais Que dizia Como em voz de trovão Vem E vê Lembra que os selos São anúncios De acontecimentos Os selos São os anúncios Dos acontecimentos Não são os acontecimentos Em si A gente vai ver os selos As trombetas E as taças Tá certo? Que representam A gente vai ver o que representa Então o que representa os selos? O livro Selado E o selo sendo aberto O que representa isso? É o anúncio Dos acontecimentos É o desenrolar É aquilo que é anunciado Ó, vai acontecer isso Vai acontecer isso Vai acontecer isso Então os selos Representam os anúncios Tá certo? Vamos lá Verso 2 E olhei E eis um cavalo branco E o que estava sentado Sobre ele Tinha um arco E foi lhe dado Uma coroa E saiu vitorioso Para vencer O que isso representa? Quem é Esse Cavaleiro Montado Num cavalo branco Capítulo 24 Verso 5 Jesus disse É aquele que vem Para enganar muitos Dizendo que é o Cristo Então quem é Ele É o anticristo Então esse O cavaleiro Montado num cavalo branco Aqui na representação É o anticristo Aquele que vem Para enganar A muitos Verso número 5 Jesus diz Muitos virão em meu nome Dizendo Eu sou o Cristo E enganarão a muitos Então quem é Esse Esse cavaleiro Do cavalo branco Então o primeiro selo Anuncia isso Que virá Uma pessoa Em nome de Cristo Querendo se fazer Então como Cristo E vai enganar Muitas pessoas Vai dizendo Eu sou o salvador Eu sou o messias Que vocês estavam esperando Olha só Verso de número 3 E havendo aberto O segundo selo Ouvi o segundo animal Dizendo Vem E vê E saiu outro cavalo Vermelho E ao que estava Sentado sobre ele Foi lhe dado Que tirasse a paz Da terra E que se matasse Uns aos outros E foi lhe dado Uma grande espada Deixa eu voltar aqui Irmão Desculpa Não trouxe a informação Deixa eu voltar No cavalo branco O branco Representa a falsa paz O branco Representa a falsa paz Esse líder mundial Esse anticristo Que virá em nome de Cristo Como o salvador Da humanidade Na verdade Ele trará Uma falsa paz Fará um conserto Inclusive de paz Com as nações Será um líder Mundial Um líder De escala mundial Isso aqui vai acontecer Literalmente Não é nada figurado Não Isso vai acontecer Literalmente Surgirá Que a gente vê lá Depois em Daniel Também Mas pensou que ia ser Até o Obama É Aí então Essa questão Assim Já foi o Papa Já foi o Obama Já foi um monte De gente O Hitler Já foi até Cogitado na época Lógico Como sendo Tem um livro Chamado Hitler O quase anticristo Que relata Essa expectativa Que tinha Não Isso aqui É uma pessoa Que Porque de fato Tinha as características De um líder mundial Que levou De convencimento Então enganará Muitas pessoas Olha só A Bíblia diz Em 2ª Tessalonicenses O Paulo vai dizer Que é um homem O inico Que ele chama de inico Segundo a eficácia De satanás Então é um homem Que será usado Para o satanás Na eficácia De satanás De engano Um corpo presente Que o apocalipse Vai apresentar Como a trindade satânica Como o anticristo O falso profeta E o próprio dragão Que é o próprio satanás Seria a tríade A trindade satânica Então esse anticristo É um líder mundial Será um líder mundial É possível que ele já exista É possível Agora eu não acredito Então já é o papo Não é mais o papo Não, não Não, não Não, ele não está falando Que possa ser o papo Pode ser que seja Pode ser qualquer um líder Mundial que suja Eu estou dizendo assim É possível que ele esteja vivo É possível Preciso que seja uma criança Que daqui a alguns anos Ele Sim, é possível É possível porque A qualquer momento Nós poderemos Ser arrebatados Nós poderemos ser levados ao céu Nós temos que identificar Essas questões aqui Que mostram As características Agora sim A gente não se preocupa com isso Sim Nessa linha de pensamento Do pré-tribulacionista O que o pré-tribulacionista Acredita? Acredita que a igreja Será tirada da terra Antes da tribulação Pré-antes Tribulação Então antes da tribulação A igreja será tirada Certo? Isso é um ponto de vista Da interpretação Da estatologia Então Como a igreja E o que marca O início da grande tribulação É justamente a saída Da igreja da terra Segundo a Tessalonicenses Capítulo 2 Vai dizer isso Por que ele não se manifesta ainda? Porque existe um que o detém Quem é que o detém? A ação do Espírito Santo Por meio da igreja Não permite Que esse espírito maligno Ele haja dessa forma Para enganar muitas pessoas Depois nós vamos ver O capítulo 2 De 2ª Tessalonicenses E a gente vê isso claramente Paulo falando Até vocês podem anotar aí Para estudar junto São referências que Elas vão contribuir aí Então vamos lá Então o cavalo Porque cada cor Tem uma representação Cada cor Representa alguma coisa Então a cor Branca desse primeiro cavalo Representa a falsa paz É uma falsa paz E ele fará um conserto Com o povo Ou com os judeus Por uma semana Lembra de Daniel? Fará por uma semana Ou seja Sete anos Só que a Bíblia vai dizer Que na metade Aliás Daniel disse Que na metade da semana Ele quebra o acordo de paz E aí começa A chamada Grande tribulação Que é essa perseguição Ferrenha Contra os judeus Que são os últimos Três anos e meio A gente vai ler isso aqui De novo no Apocalipse Vocês vão ver como que Essas passagens Elas são harmônicas Como elas se encaixam Perfeitamente Então a gente percebe Que o segundo animal Abre Aí Ou diz Abre o segundo selo Não é que abre É não é Havendo aberto o segundo selo Ouvi o segundo animal Não é que os animais abrem Desculpa É Jesus abrindo os selos Então os animais Que anunciam Aí dizendo Vem ver E saiu outro cavalo Vermelho E que estava sentado Sobre ele E foi lhe dado Que tirasse a paz Da terra Olha só E que se matasse Uns aos outros E foi lhe dado Uma grande espada Ou seja Aqui haverá Então na abertura Do segundo selo O anúncio De que haverá Guerras Muitas guerras A guerra mundial Mesmo Como houve a primeira guerra Mundial A segunda guerra mundial Que envolveu os principais E grandes países do mundo E aqui muitas Muitas pessoas Elas vão morrerem Vamos lá para Mateus 24 e 6 O vermelho representa a guerra Por causa do vermelho sangue Por causa do sangue Então muito sangue será derramado É por isso que representa a guerra Então o cavalo vermelho Representa a guerra A cor do sangue Mateus 24 e 6 Mateus 24 e 6 Nós vamos pegar quase que versículo Por versículo lá Na fala de Jesus 24 e 6 Mateus Sobre Esse relato Do 6 e 4 De Apocalipse E ouvireis de guerras E de rumores de guerras Olhai Não vos assusteis Porque é necessário Que isso aconteça Mas ainda não é o fim Então olha só E aqui Já está dizendo Que aqui é o princípio Das dores Da mulher que está de parto Essa linguagem Que o Jesus vai usar Também em Mateus É o princípio de dores É o começo Da grande A comparação é essa Teve normal Não Mas tem que ter as contrações Sim Então elas vão aumentando Então 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 Aí pof Nasce menino Mas elas vão aumentando As contrações Então Essa é a figura Que Jesus usa Como a mulher está de parto Então aqui é o princípio das dores As dores As contrações É o princípio É a tendência qual que é Aumentar Mas ainda não é o fim Olha só Verso 5 do capítulo 6 De Apocalipse E havendo aberto o terceiro selo Ouvi o terceiro animal Dizendo Vem ver E olhei E eis um cavalo preto E o que estava sentado Estava E o que sobre ele estava sentado Tinha uma balança na mão E ouvi uma voz No meio dos quatro animais Que dizia Uma medida de trigo Por um dinheiro Três medidas de cevada Por um dinheiro E não danifique O azeite E o vinho Vamos lá para o Mateus 24, 7 Então aqui aparece No terceiro selo Cavalo preto Um cavalo preto O que isso representa Representa A grande fome Que haverá Mundialmente Por conta Inclusive Das guerras Olha só Haverá Muitas guerras Haverá Muita escassez De comida Então aqui haverá Comida muito cara Escassa E muito cara Ou seja Muitas pessoas Sofrerão Uma fome Uma espécie de fome mundial Que houve também Na antiguidade Já teve essas histórias Lá mesmo Em segundo rei Se não me falha a memória Onde houve um período Lá que não tinha comida Lembra que Uma mãe Comeu O filho de outro E tal Então a grande fome Verso 7 Do capítulo 24 de Mateus Referindo Esse aqui Por quanto Se levantará Nação contra nação Reino contra reino E haverá Fomes E pestes E terremotos Em vários lugares Então com a guerra Vem o que? Fome Muitas doenças É o que haverá Peste e doença Haverá Muita doença Muita fome E foi aqui Anunciado No verso 6 E o verso 7 E Jesus disse lá Então o que Jesus Está dizendo O Apocalipse Está mostrando O cumprimento disso Verso de número 7 Do capítulo 6 De Apocalipse Apocalipse 6 e 7 Vamos lá E havendo aberto O quarto selo Ouvi a voz O quarto animal Que dizia Vem ver E olhei Eis um cavalo amarelo E o que estava Sentado Sobre ele Tinha por nome Morte E o inferno O seguia E foi lhe dado O poder Para matar A quarta parte Da terra E com espada E com fome E com peste E com feras Da terra Irmãos Olha só Que coisa interessante Aqui Com a guerra Veio então Muitas mortes Através Da própria guerra Espada Da fome E das doenças Está certo Olha só Então aqui Veio A quarta parte Da humanidade Morreu aqui Quarta parte Imagina Vamos arredondar A gente está Em sete bilhões E meio Sete bilhões E vírgula seis A população da terra Vamos arredondar Para oito bilhões Oito bilhões Em uma ocasião Na guerra Morre a quarta parte Então morreu Dois bilhões De pessoas Dois bilhões De pessoas Equivale a dez Países do Brasil Morrendo assim Imagina só Nós somos Duzentos milhões Não é isso? Faz as contas É isso mesmo Então olha só Como se fosse Dez países Dez população Dez populações Igual ao do Brasil Morreram assim De fome De doença Pela própria guerra Olha só O que haverá No final dos tempos Amarelo Representa a morte Amarelo por causa Da palidez A pessoa morre Fica amarelo Então O desenho Pode colocar morte Morte sim Inclusive o texto Do verso 8 Está dizendo Tinha por nome morte O nome do cavalo Tinha por nome morte O cavaleiro O cavaleiro Isso Olhei o cavalo amarelo Estava sentado Sobre ele Exato É o cavaleiro Que é o nome morte O cavaleiro amarelo Que representa A própria morte mesmo Então Jesus disse lá Que haveria Terremotos Fomes E tal Verso de número 9 Do Apocalipse 6 E havendo aberto O quinto selo Vi de baixo Do altar As almas Dos que foram mortos Por amor Da palavra de Deus E por amor Do testemunho Que deram Veja bem E clamavam Com grande voz Dizendo Até quando Ao verdadeiro e santo Dominador Não julgas E vingas O nosso sangue Dos que habitam Sobre a terra Amados No quinto selo Aqui Vamos lá Para o Mateus 24 9 Veja bem Ah Eu não li O verso 8 Do 24 De Mateus É que diz Que essas coisas Eu disse Mas não citei Que mais todas Essas coisas São o princípio Das dores Então aqui é o comecinho Olha Imagina só O desespero Da humanidade Só o começo A gente vai ver O que vai acontecer Na história Que é um negócio É o repilante Então o verso 9 De Mateus 24 Então Vusão de entregar Para seres atormentados E matar-vosão E sereis odiados De todas as gentes Por causa Do meu nome Então nesse tempo Vão perseguir Os cristãos Que ficarem aqui E não forem arrebatados Inclusive judeus também Judeus e cristãos Desviados Que não negarem O nome de Cristo Porque eles serão Perseguidos Aqui é a segunda metade Da grande tribulação Onde há essa perseguição Ferrenha Porque acontece A igreja é arrebatada Há então Essa aparente paz Mundial Onde esse líder Ele É ele que faz Ele que cria Esse ambiente Porque na verdade Imagina só Quantos milhões Ou bilhões De cristãos Sumirão De uma hora Para outra No arrebatamento Haverá mais moradia Mais saúde Mais segurança Fato Não é? Imagina só Por exemplo Se hoje Dois bilhões De cristãos Eles somem Então é muita gente Em vários países As estruturas Elas vão ter Muito mais condição De dar tudo isso Mas esse suposto líder Ele reivindicará Todas as soluções Ou aparentes soluções Para a humanidade Ou seja Não haverá mais guerra Não haverá mais Dificuldade Na saúde Na segurança Na habitação Ele fará isso Terá esse poder De convencimento Procurar algumas coisas E tal Mas na verdade É a igreja que saiu Com menos pessoas Não tem mais Confronto Da igreja E o que acontece Aqui então São três anos e meio Aí depois Ele se revela Quem ele é E aí ele quer Ser adorado Como Deus Lá Em Jerusalém Reivindicará Para si A adoração E judeu Não adora Homem nenhum Desde o cativeiro Babilônico Que eles não se dobram A ninguém A imagem A ninguém O cativeiro Babilônico Sarou eles Da idolatria Então apareceu Um homem Dizendo Vão me adorar Eles não vão aceitar Tá certo E aí Cristãos desviados Também saberão disso E vão ver também Falar o anticristo Não Só que aí Eles vão ter que Se sujeitar A morte A tortura A morte Amados Vai ser muito difícil Então será um período Muito difícil Para essas pessoas Mas alguns Claro Irão sim Mesmo desviados Acredito eu Que ainda Não negarão O nome de Cristo E aí claro Serão salvos Por não negarem O nome de Cristo Ou seja Reconciliar com Cristo Onde que eu estava? No capítulo 24 e 9 24 e 9 Isso Aqui eles seriam Atormentados Iam matar E tal e tal Que é onde nós Lemos o capítulo 6 De Apocalipse Verso 9 e 10 E o 11 Quer dizer Esses mártires No céu Que eles morreram No céu Então Você vai ler o 11 De 4 e 11 Não, não De Apocalipse Vamos voltar para Apocalipse Eu li o 9 e o 10 E aí Para mostrar Aqui a fala de Jesus No capítulo 24 E verso De número 9 Que diz que Muitos seriam entregues Para serem atormentados E mortos Então Essa foi a parte Que eu li Aliás É só o 9 Só Aí a gente volta Para Apocalipse Capítulo 6 Verso 11 E cada um Foi dado Uma comprida Veste branca E foi lhe dito Que repousasse ainda Um pouco de tempo Até que também Se completasse O número Dos seus conservos E seus irmãos Que haviam de ser mortos Como eles foram Então Esse povo Que está no céu Clamando Para que se fizesse Que Deus intervisse logo Deus descalma Aí né Diz que ainda haverá Pessoas a serem salvas Nesse período O verso de número 12 Agora Que é o sexto selo Que é aberto Aí a gente vai Para Mateus 24 E 29 Mateus Mateus 24 E 29 Mateus 24 E 29 Vamos lá Mateus 24 E 29 Vamos lá Mateus 24 E 29 Amado Mas assim Eu estou pulando aqui Mas é bom vocês Lerem O Mateus 24 Todo Não é porque eu parei No 10 Que acabou Pelo contrário Só para vocês entenderem Então Dá uma pausazinha lá O verso 11 Do Mateus 24 Eu parei no 10 E surgirão muitos Falsos profetas E enganarão a muitos Veja só E por se multiplicar E por se multiplicar em Iniquidade O amor de muitos Esfriará Mas aquele que perseverar Até o fim Será salvo E esse evangelho do reino Será pregado em todo mundo Em testemunho de todas A gente Então virá o fim Quando pois vira Que a abominação Da desolação De que falou O profeta Daniel Olha só O próprio Jesus Ele refere-se lá Ao profeta Daniel Então os que estiverem Na Judéia Que fujam para os montes E quem estiver Sobre o telhado Não desça A tirar alguma coisa De casa E quem estiver No campo Não volte A buscar suas vestes Mas ai das grávidas E das que amamentam Naqueles dias E orai Para que a vossa fuga Não aconteça No inverno Nem no sábado Isso aqui está falando Para os judeus No inverno No sábado Eram períodos Que inclusive Eles fechavam as portas De Jerusalém Tinha uma série De dificuldades lá Esse texto aqui Do verso 15 Inclusive até o 28 Ele vai Ele vai se referir Tanto a perseguição E a dificuldade Que os judeus tiveram No ano 70 Depois de Cristo Que foi onde o general Tito Do império romano Invadiu Jerusalém Destruiu tudo O templo não ficou Pedra sobre pedra Foram muitas pessoas mortas Foi difícil eles Escaparem Muitos escaparam Dos montes Tras matas E tal Então assim É uma A gente chama de profecia Dúbia É dupla Ela é tanto histórica Quanto escatológica O que Jesus estava falando Aqui Teve um cumprimento Na história Que foi Israel No ano 70 E tem um cumprimento E tem um cumprimento escatológico A mesma profecia Está certo A gente vê isso No capítulo 13 Por exemplo De Marcos Que é a passagem paralela Onde Jesus disse Isso não Passará Antes que essa geração Veja isso Então que geração Que ele estava falando Possivelmente a geração Que presenciou Então começou Essas coisas a acontecer Essa geração Não vai passar Sem que tudo se cumpra Tudo aconteça Que vai ser muito rápido Então esses sete anos Ou três anos e meio Mais intensamente Quem presenciar Isso no início Vai passar por tudo isso Não vai ser um negócio longo Vai demandar Muita geração Não é uma pessoa Que presenciar isso É o que vai Participar de tudo Não é? E eu nem quero continuar aqui Só para vocês terem ideia Que vale a pena Ler E vocês precisam ler Para ter informações Irmãos, está escrito na Bíblia Está falando que ele não quer continuar aqui Ele está falando Eu não quero continuar aqui Aqui na terra, né? É Nesse período também não Então vamos lá Vamos lá, amados No verso de número 12 E havendo aberto o sexto selo Só faltam dois, né? Foram cinco E havendo aberto o sexto selo Olhei, eis que houve um grande tremor de terra E o sol tornou-se negro Como saco de silício E a lua tornou-se como sangue Vamos para Mateus Capítulo de número 24 Verso 29 Olha só E logo depois Da aflição daqueles dias O sol escurecerá E a lua não dará sua luz E as estrelas cairão do céu E as potências do céu serão abaladas Olha, então Agora, irmão Haverá Um É A terra está se convulsionando E a natureza e o cósmo Estará também se desestabilizando Vamos ver aqui O verso de número 13 E as estrelas do céu caíram Sobre a terra Como quando a figueira lança Descia os seus figos verdes A balada por um vento forte Então começará a cair meteoros na terra Olha só Ou pelo menos passarão muito perto da terra Mas isso será visto Como a gente vê muitas vezes cometas E tal Não é possível ver Alguns Não sei se vocês já tiveram alguma experiência O verso de número 14 O verso de número 14 Nós vamos ler junto com o 24 de Mateus E o 35 Capítulo 24, verso 35 Isso A gente lê primeiro o Apocalipse 6, 14 Mas a gente vai lá para Mateus depois E o céu retirou-se como um livro Que se enrola E todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar E os reis da terra E os grandes E os ricos E os tribunos E os poderosos Todo o servo Todo o livre Se esconderam nas cavernas E nas rochas das montanhas Vamos ler então 24 e 35 Mateus Olha só O céu e a terra passarão Mas as minhas palavras não vão de passar Então aqui haverá Um juízo tão grande de Deus Isso será visto inclusive Com todas essas catástrofes No cosmo Que essas pessoas ficarão atemorizadas Não é um texto de Isaías 34 e 4 34 e 4 de Isaías Isaías capítulo 34 Versículo de número 4 De vez em quando a gente pesca lá no Antigo Testamento Algum textozinho aí Olha só Isaías capítulo 34, verso 4 E todo o exército dos céus Se gastará E os céus se enrolarão Como um livro E todo o seu exército Cairá como cai a folha da vide E como cai o figo da figueira Então Isaías já estava profetizando também Algo semelhante Aqui no seu livro Tá bom Voltar para o apocalipse amados Verso de número 16 E diziam aos montes e aos rochedos Cair sobre nós E esconder-nos do rosto Daquele que está assentado Sobre o trono E da ira do cordeiro Então haverá aqui Uma angústia E um temor muito grande Vamos ler Lucas 23 e 30 Lucas 23 e 30 Mas estou pegando o apocalipse Fazendo todo Esse regresso A gente está regredindo aí Para o que foi falado 23 e 30 De Lucas Lucas 23 e 30 Isso Procura aí Está tudo certo Que bom 23 e 30 Olha que coisa interessante Quando Jesus foi crucificado Quando Jesus foi crucificado Aqueles que estavam crucificando Jesus Eles disseram Olha Eles começaram a dizer Aos montes Cair sobre nós E os alteiros Cobrimos Então olha só Porque Jesus disse Que eles estavam crucificando Um inocente Não Que essas coisas Aconteçam E Jesus disse Olha Mas vocês vão dizer naquele dia Justamente isso Que os montes Caí sobre nós E os alteiros Cubrimos Cubrimos E eles disseram aqui mesmo Estavam dizendo aqui mesmo No verso 16 Caí sobre nós E escondem-nos do rosto Daquele que está sentado Sobre o trono E da ira do cordeiro Então aqui irmãos Começa a ira De Deus Verso 17 Porque é vindo O grande dia Da sua ira E quem poderá subsistir Então o apocalipse Mostra A intervenção De Deus Trazendo o juízo Sobre a sua humanidade Que rejeitou O seu filho Veja bem Rejeitou o seu filho E aí nós vamos entrar Aliás Não vai dar tempo Porque a gente só tem 6 minutos Entrar aqui no capítulo De número 7 Aqui ainda é o sexto selo Então o capítulo 7 Tem um intervalo E aí depois no capítulo 8 A gente volta ao último selo O que eu vou pedir para vocês fazerem Para a aula que vem Para que vocês leiam Tanto o capítulo 7 Quanto o capítulo 8 Tá bom De apocalipse Leiam Leiam aí do versículo por versículo Com muita calma O capítulo 7 E o capítulo 8 Porque na aula que vem Então nós vamos falar Sobre Esses Esses mártires aqui A gente vai entrar Naquela questão Quem são os 144 mil E o testemunho de Jeová Equivocadamente Diz que são os números Só os que vão entrar na terra No céu Serão esses 144 mil E todos os outros ficaram na terra Existem que haverá o paraíso restaurado E que no céu não vão todos os salvos não Essa é a interpretação errônea Fica um pouco para lá Um pouco não Para lá só 144 mil E o resto para cá Acabou a senha Fechou a senha E aqui vai ser o paraíso Mas aqui vai ser o paraíso E lá em cima vai ser o céu Toda a minha tia falou isso E por isso ela desistiu Então Que já foi Isso já foi Que era para ser Já foi Ela já foi Parte do inferno E aí nós vamos tentar entender então Quem são Esses 144 mil Do capítulo 7 Tá bom Então a gente vai ler o capítulo 7 Estudar o capítulo 7 E estudar o capítulo 8 Na aula que vem Vocês tem alguma pergunta fácil e rápida? Ainda tem uns 3 minutinhos A respeito que a gente tem Diga Ok É Na questão de Dos 7 anos Quem morrer No período dos 7 anos Vai diretamente Você é os justos Que serão perseguidos Ó Então A gente A gente vai É que assim A gente vai ver Esses acontecimentos Parece que eles acabam Aí depois vocês vão perceber Que a gente vai falar Parece da mesma coisa Só que Aí a gente vai falar Das bodas do Cordeiro Por exemplo Porque nesse período De 7 anos Assumindo esse ponto de vista Essa interpretação Pré-tribulacionista E pré-milenista Então assim Quando a igreja é arrebatada Então haverá O Tribunal de Cristo Que é o capítulo De número 7 Verso de número 10 De 2 Coríntios Todos nós devemos comparecer Ante o Tribunal de Cristo E o Tribunal de Cristo Não é para ser julgado É para ser recompensado É um tribunal É um tribunal Para que Deus julgue A recompensa De cada um Então Esse período De 7 anos Aqui na terra De grande tribulação Simultaneamente Ou seja Ao mesmo tempo Os salvos Estão sendo recompensados No céu Né E aí Quem morrer Então A gente não leu O capítulo De número 6 E oi No verso De número 9 e 10 Que aqueles que morreram Então Eles Foi falar Para que eles Aguardassem um pouco Até que se completassem Então essa é a resposta Esses que morreram Na grande tribulação Eles estarão aguardando Então o céu Ainda que se complete Os demais mártires Né Que aqueles que morrem Quem são os mártires Aqueles que morrem Professando o nome de Cristo E morrem por causa disso Então há um grupo específico Que chama-se de mártires Aqueles que dão a sua vida Literalmente Por não negar o nome de Cristo Então morreram na grande tribulação Porque não negou o nome de Cristo Eles estarão sim no céu A Bíblia vai dizer aqui Debaixo do altar Né Que estava debaixo do altar É uma figura também Porque Debaixo do altar O que que ia debaixo do altar Do Antigo Testamento O sacrifício Ele era feito em cima do altar Né O que que escorria Então Para debaixo do sangue Então é por isso que Essa figura Eles estão debaixo do altar Porque eles morreram Para não negar o nome de Cristo E aí foram salvos Só que Eles clamam Senhor vinga O nosso sangue Aí é falado Ó Espera só um pouquinho Mais um pouco Porque ainda há de se completar Os teus irmãos Que também vão morrer Por amor a palavra Então eles estarão Aguardando O final das coisas Porque haverá Outra ressurreição Haverá algumas ressurreições A gente não chegou ainda A gente vai falar De tudo isso Haverá a ressurreição Dos mortos Haverá a ressurreição Aliás A Bíblia diz Que tem ressurreição De mortos Dos mortos E dentre os mortos Então a gente vai São vários pontos E detalhes Que a gente Entendendo tudo Você vai vendo Que cada coisa Que a gente entende Vai abrindo O nosso entendimento E a gente vai enxergando O cenário Mas a pergunta Está respondida Está mesmo Então morreu aqui Aguarda lá Que ainda vai ser Vai se apresentar Diante de Deus Mas para ser recompensado Porque já são salvos Não vai ser uma ressurreição Para julgamento Não há possibilidade Eles morreram salvos Estão aguardando O capítulo 20 A gente vai ver Que esses Bem-aventurados Foram esses Que tiveram parte Na primeira ressurreição Porque não tem Sobre eles O poder Da segunda morte Porque serão Sacerdotes de Deus E aí Começa o milênio Então esse reino Literal Que o pré-milenista Acredita Esse reino literal Aí sim Haverá A totalidade Dos salvos Reinando com o Cristo Literalmente Por mil anos Na terra Inclusive esses E outros mais Mas há um desfecho Ainda lá na frente Nossa irmão Tem um monte de coisa Para a gente falar Posso Nessa eternidade É eternidade Néve Tô Tô